Música Olá amigos da TV Avos Triunfal, estamos de volta com mais um episódio da sessão Back in Time, episódio 2. Para este vídeo eu selecionei alguns artigos que eu achei que seriam interessantes a gente estar comentando aqui. Um deles é referente a um artigo do jornal O Globo, poucos meses antes do falecimento de Elvis, em agosto de 77. Que é este artigo aqui, ele é do jornalista Antônio Lima, o título é Desbancou Frank Sinatra, foi superado pelos Beatles, Elvis Presley era assim. A gente vai comentar um pouco sobre este artigo, por quê? Porque este artigo ele traz ideias, traz conceitos que foi exatamente as frases em que o Cid Moreira disse ao anunciar a morte do Elvis em agosto de 77. Por que que eu quero, raramente eu toco nesses assuntos, não vou tocar nesse assunto por ser polêmico, mas eu gostaria de estar falando esse assunto por uma questão de injustiça. Por que, eu converso com muitos fãs veteranos e eu era um menino quando o Elvis faleceu, eu tinha apenas 6 anos de idade. Lembro da dor das pessoas, minha família ficou muito chateada na época, eu também fiquei chateado porque eu já gostava do Elvis. Mas para aqueles fãs veteranos que acompanharam o Elvis nos anos 50, os filmes, os anos 70 e ver o Elvis falecer, foi um choque, foi um trauma. E muitos me relataram, nesses 16 anos de Elvis triunfal, que foi uma das piores coisas da vida deles. Foi, olha, foi uma das piores coisas da minha vida. Eu tinha perdido meu pai já e depois eu perdi o Elvis. E foi assim, uma coisa que... A gente não se refaz, disse o Marcelo, porque é uma coisa que me foi tirada, é como se ele existisse assim, dentro da minha casa, comigo sempre. Entendeu? Porque ele era o meu pôr de seguro, aquela coisa que eu, sabe? Quando eu me lembro que eu cheguei do colégio, a minha mãe disse, Pobie, eu escutei uma notícia que eu não sei se é verdade, mas o Elvis morreu. Foi, foi um período, era, foi difícil levar as coisas adiante. É, um braço. Foi um período, acho que, marcou a vida de quem... Principalmente de quem... É, então eu me coloco um pouco no lugar deles. Imaginem só, num dos piores dias da vida dessas pessoas, ao ligar a TV para ver o que queriam falar sobre a morte do Elvis, A Red Globo vomitou aquela série de mentiras sobre o Elvis, não é? E eu sempre fiquei na dúvida, de onde os caras tiraram aquelas coisas, né? E não sei se foi desse Antônio Lima, porque eu achei muita coincidência, porque o artigo é antes da morte do Elvis. Por que que esse artigo saiu? Porque a Globo exibiu o Elvis é assim, o filme That's the way it is, e eles trocaram o nome do filme para Elvis era assim com Elvis vivo. E isso, eu vou estar colocando aqui no vídeo, surgiu queixas, houve até reclamações de pessoas que mandaram para o jornal se queixando da TV Globo. Por que que mudaram, né, o nome? Então, para aqueles jornalistas críticos que já não gostavam do Elvis, acharam o máximo, porque foi uma chance deles começarem a detonar o Elvis, como foi o caso desse cidadão, né? Então, realmente é espantoso trocar o nome do filme. Mas voltando a essa questão do artigo, algumas frases assim são muito emblemáticas, e eu vou ler aqui para vocês. Olha só. Eu vou ler só uma parte, porque não dá, vou ficar lendo tudo isso aí, e a gente vai dormir aqui. Mas olha só como que o cara começa a matéria. Com o título original transferido para o passado, a TV Globo mostra hoje, em sua sexta super, o filme Elvis era assim. A mais importante homenagem prestada pelo cinema a um ídolo do show business. reduzido de 108 para 100 minutos, né? O Elvis está vivo, tá? Eu vou colocar, vou ler a parte que ele fala assim. Atualmente, atualmente, com 42 anos, gordo, com casamento fracassado, solitário em sua mansão no Presley Boulevard, em Memphis, Elvis dá importância fundamental para essa esmerada produção da Metro, feita no palco do International Hotel de Las Vegas, o primeiro que o acolheu no início da carreira. Hoje, Elvis roda e roda o filme no projetor de sua mansão, parecendo concordar com a passagem do tempo. Elvis era assim. Agora à noite, o Hospital Batista de Memphis informou que Elvis Presley foi encontrado morto por seu empresário. Elvis, com 42 anos, muito mais gordo e um casamento acabado, vivia sozinho em sua mansão do Presley Boulevard, em Memphis. E na solidão, sempre assistia ao filme que conta a história dele. Elvis era assim. Essa foi a... essa nojeira, né, que o cara escreveu. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira... Vamos para as mentiras, né? Primeira mentira. Ele está dizendo que o International Hotel foi o primeiro local que o acolheu no início da carreira. Uma baita de uma mentira, né? Porque o Elvis começou a carreira dele em 1954, explodiu mundialmente em 1956 e não existia nem International Hotel. O International Hotel, ele foi fundado em 1969, né? Tem até aquelas imagens do Elvis lá, né? E quem abriu, fez o primeiro show, né, no International Hotel, foi a Barbara Streisand, que não lotou todos os dias. E logo em seguida eles botaram o Elvis. E o Elvis bateu recordes, né, de público em Las Vegas, tanto que recebeu um cinturão naquele mesmo ano de 1969, né? Então, essa já é a primeira mentira, né? É... Pra que tu... Eu, sinceramente, eu já li... Eu tenho diversos... Vocês podem ver. Eu tenho diversos livros do Elvis, várias biografias. Eu nunca li uma biografia dizendo que o Elvis ficava enfurnado em casa assistindo o That's The Way It Is. Eu sei que ele assistiu uma vez pra ver o resultado, mas que ele ficava vendo direto eu nunca vi. Se alguém encontrar algum depoimento de algum parente do Elvis, músico, falando isso, por favor me mande porque eu nunca vi. Que eu sei Elvis não tinha o hábito de assistir os próprios filmes. E nem de escutar os próprios discos. Isso está em várias biografias, né? Vamos lá. Então o cara coloca assim, atualmente com 42 anos, gordo... Como se gordo fosse um crime, né? A pessoa é obesa, então ela... Quer dizer, é um absurdo, né? Aí as pessoas falam, ah, Marcelo, mas isso foi há 40 e poucos anos. Ela falaram, ok, né? Mas não deixa de ser bizarro a pessoa colocar isso, né? Bom, enfim. Um casamento fracassado e solitário. Bom, o Elvis já tinha se separado da Priscila. O divórcio aconteceu em 73 e ele não estava vivendo com ela desde 72, né? O Elvis depois teve a Linda Thompson, né? Ele teve a Ginger Alden, que foi a última namorada dele. Segundo a Ginger, Elvis tinha plano de se casar com ela, né? Então, solitário, o cara não estava sozinho, né? Exceptia, tinha mulheres no encalço dele. Vivia sozinho em sua mansão do Presley Boulevard, em Memphis. Eu achei isso muito estranho. Outra coisa também que se parece muito com o que o Cid Moreira fala é essa parte aqui. Quando Elvis Presley chegou a Hollywood, era um rapaz de 22 anos, cabelo penteado de forma de topete, costeletas e guitarra debaixo do braço. Quando Elvis chegou a Hollywood, nos anos 50, era um rapaz de vasto topete, costeletas enormes, guitarra debaixo do braço e roupas coloridas. Então, isso acabou, essas ideias acabaram sendo repassadas no Jornal Nacional daquele dia. E um fato curioso, dá para perceber nitidamente que a TV Globo, ela não tinha a dimensão do que era o Elvis, né? Primeiro que o Cid Moreira, a Globo, fala que o Elvis estava distante dos palcos e dos fãs, né? É um absurdo, né? Distante da glória do palco e das fãs, ele revivia os tempos em que era o rei do rock and roll. Todo mundo sabe que o período que Elvis mais fez shows ao vivo foi justamente entre 69 e 77. Elvis não parava, né? Então, ele fez mais shows ao vivo, ele fez mais de mil shows na década de... entre 69 e 77, do que na década de 60, que ele ficou voltado para os filmes, e na década de 50. Então, é um absurdo se você falar que o Elvis estava distante dos palcos. Não, ele é o contrário, ele estava mais presente do que nunca. Até mais presente do que muitos artistas da época, né? E com detalhe, com shows esgotados em todos os lugares onde ele foi, né? Então, é... 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 Distante dos fãs, ele fala distante dos fãs. O Elvis sempre parava, tirava fotos, né? Parava em postos de gasolina, é... Parava para tirar foto com guardas, enfim... O Elvis não era um cara assim tão inacessível como... É... Se parece. É... É... Eu vou falar para você, com que frequência você encontra o Roberto Carlos comprando coxinha na padaria? Sem... É fácil você encontrar esses ídolos maiores, né? Ou na época que o Michael Jackson estava vivo, Vinha e mexe, se encontrava... As pessoas viam o Michael Jackson tomando sorvete na rua? Então, mas... O texto, a narrativa, é mais para depreciar o... O Elvis, né? Mas um detalhe interessante é que eles... Ah... No dia que eles vão anunciar a morte do Elvis, eles se referem ao Elvis quando ele era o rei do rock'n'roll. Para a Globo, o Elvis não era mais rei de nada, né? E o... E o mais engraçado é que... Aonde que cai a ficha da TV Globo? No YouTube, há aquele vídeo do Jornal Nacional falando sobre a morte do Elvis. Só que depois tem mais um complemento do Hélio Costa, anunciando o enterro do Elvis. Naquela matéria, ela não foi vinculada no mesmo dia da morte do Elvis. Ou seja, no dia que eles anunciaram a morte do Elvis, eles se referem ao Elvis ao ex-rei do rock. Conforme passa a repercussão mundial, aquela comoção gigantesca, E aí, num outro programa do Jornal Nacional, em que aparece o Hélio Costa, Aí o Hélio Costa já... Elvis Presley, o rei do rock, Porque ele que estava lá, ele viu o tamanho da comoção. Tanto que eles falam que a mídia disse que, desde a morte de Rodolfo Valentino, Nunca se viu tamanha consternação pela morte de um ídolo. Elvis Presley, o rei do rock and roll, foi sepultado hoje em Memphis, no Tennessee. Milhares de fãs dos Estados Unidos e de várias partes do mundo Acompanharam o enterro do cantor, Que foi marcado pela emoção e pelo choro convulsivo dos seus admiradores. Desde terça-feira à noite, que milhares de fãs estavam enfrentando chuva, sol e sede Para conseguir ver o corpo de Elvis pela última vez, Ou pelo menos acompanhar seu enterro. Muitos disseram que, desde a morte de Rodolfo Valentino, no começo do século, Que não se via tamanha consternação pela morte de um artista. O pai e a avó de Elvis, sua ex-mulher, sua filha de nove anos, Lisa, Seus agentes, músicos, artistas do disco, do cinema e da televisão, Velaram o corpo do rei do rock, ou foram levá-lo até o cemitério. Sammy Davis Jr., Bart Reynolds, Anne Margaret e Caroline Kennedy, entre outros, estavam presentes. Hoje pela madrugada, um carro em disparada foi de encontro a uma multidão, Que estava do lado de fora da mansão, matando duas pessoas e ferindo várias. Os ocupantes do carro, um homem e três mulheres, foram presos e estão sendo interrogados pela polícia de Memphis. Elvis Presley foi enterrado no mesmo cemitério, onde se encontra a sepultura de sua mãe. Para muitos, com a morte de Elvis Presley, desaparece também o último grande vestígio de uma era vibrante. A dos anos 50, do rock'n'roll e de uma revolução marcante na música americana. Hélio Costa, Jornal Nacional, Estados Unidos. E um fato curioso, recentemente o video show, eu acho que foi pouco tempo atrás, foi nos 40 anos da morte do Elvis. Eles reprisaram um trecho da matéria do Jornal Nacional daquele dia em que eles anunciam a morte do Elvis. Só que a Globo, na hora, quando o Cid Moreira vai começar a depreciar o Elvis, eles cortam e só fica o anúncio. A Elvis floresceu, não sei o que. Não é comum, é muito raro a TV Globo assumir os erros de matéria. Isso é raríssimo acontecer. É muito comum, eles erram e depois passam, ignoram, se as pessoas reclamam, eles não estão nem aí. Mas, fica aqui, tudo bem, são 40, esse ano já vai fazer 41 anos que o Elvis se foi, fisicamente. Mas fica aqui o nosso repúdio àquela matéria feita há 41 anos, em que de forma totalmente equivocada se referiu ao Elvis, num dos momentos mais tristes em que os flores já passaram. É isso. A revista do rock e a Cinelândia, além da revista O Cruzeiro, eles ficavam no encalço do Elvis para tentar fazer entrevistas. A Dulce Damasceno, ela conseguiu falar com o Elvis nas filmagens do Love Me Tender. A Cinelândia também, ela tentava, ficava no encalço do Elvis. Mas a revista do rock, ela publicou uma vez, no início da década de 60, uma mensagem do Elvis aos fãs brasileiros. Porque a revista tinha o hábito de mandar felicitações de Natal. E essa foi a mensagem que o Elvis mandou para os fãs, segundo a revista do rock. Eu não sei se realmente foi verdade ou eles inventaram no TMS também. Mas, por curiosidade, vamos ver qual foi a mensagem que o Elvis deixou para os fãs naquele Natal. Enquanto escrevo esta pequena mensagem para os meus fãs brasileiros, estou concluindo o meu último filme. E o diretor já me acena para voltar ao set de filmagem. Quero que, na noite de Natal, vocês a vivam felizes e alegres ao redor de seus familiares. Eu pensarei em todos vocês como se fosse uma grande família reunida. Quando os sinos tocarem a meia-noite, ficarei feliz se por acaso pensarem também em mim. A revista do rock e a sua simpática e amiga equipe desejo progresso e felicidades. Agradeço como ouvido a lembrança desta mensagem, como fizeram nos anos anteriores. Legal, né? Então, eu não sei se ele já tinha o hábito de mandar isso para todos os anos, não sei. Mas achei legal, né? Se realmente for verídico, é uma mensagem bem legal. Me parece realmente ser do Elvis a forma simples, verdadeira de se dizer. Me parece realmente ser do Elvis. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Este foi mais um programa, um episódio da sessão Back in Time em que... Pega artigos das décadas de 50, 60, 70 e a gente discute aqui para ver como que foi, como que as pessoas viam o Elvis naquele período. Ok? Então, é um momento, assim, de análise, de reflexão, porque essas opiniões naquela época acabaram refletindo nas opiniões futuras. Tá bom? Quero agradecer todo o apoio das pessoas que deixaram comentários no primeiro episódio. Obrigado pelas... Eu ainda não consegui. Eu gravei hoje para uma correria. Não acabei usando o microfone de lapela. Talvez o áudio vai ficar um pouco ruim, mas eu prometo que em breve vou estar usando o microfone que eu comprei. Aliás, o microfone está aqui, viu? Falei lá nos comentários que eu tinha comprado. Está aqui sim, entendeu? Mostra aqui, olha lá. Não é? Eu comprei dois até. Só não sei. Por isso que o pessoal vai me matar. Mas, em breve vai ficar legal. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um curtir, deixar os comentários, e até breve com mais uma sessão Back in Time. E até breve com mais uma sessão Back in Time.